E aí o vinho tornou, os olhos de cego abriu, não há outro, igual a Deus. E aí o vinho tornou, os olhos de cego abriu, não há outro, igual a Deus. Vamos reclamar e crescer. E aí o vinho tornou, os olhos de cego abriu. E aí o vinho tornou, os olhos de cego abriu, não há outro, igual a Deus. E aí o vinho tornou, os olhos de cego abriu, não há outro, igual a Deus. Cante, Deus tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Em ti podemos confiar, em ti podemos confiar, tu és o nosso Deus. Em todo o tempo, tu és bom, em todo o tempo, vamos dizer a Ele. Se Deus está conosco, não há o que temer, não há o que temer. Deus tu és, Deus tu és grande, és invencível. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E grande em poder, nosso Deus. Se Deus está conosco, cante a Ele, vamos! Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer.